Olá, daqui a pouco você vai assistir a esta mensagem. Se inscreva agora, ative o sininho para que você possa ser notificado das próximas mensagens. Aproveite, curte, comenta e compartilhe para que essa mensagem possa alcançar mais pessoas. Não, eu morri, mas eu não estava preparado. Não, eu morri, mas eu não estava preparado. O que aconteceu? Eu consegui. Obrigado, Nassim, obrigado. Venha, segura minha mão. Obrigado, obrigado, obrigado. Eles querem te levar, mas não podem, pois foste fiel. Olhe para frente, está chegando a hora. É hora de ir para casa. Eu consegui. Obrigado, obrigado. Meu coração deseja encontrar A verdadeira alegria que há em ti Agora eu não quero mais chorar De tristeza e angústia Vem me fazer feliz É hora de ir Não tento Robinson Transcrição e Legendas Pedro Negri